20 de fevereiro, quinta-feira, 19 horas. A voz do Brasil, né? É a minha direita, o Lico Lorenzoni vai falar só um pouquinho da cidadania, só um pouquinho, porque ele está há 48 horas lá e é bom falar pouco porque ele tem que tomar mais pé da situação, que é natural, mas ele rapidamente vai falar, rapidamente, rapidamente. Bolsa Família, procede a informação aí que está na mídia, que tem 3 milhões e meio de pessoas na fila, como é que pode, de um mês para o outro, crescer 3 milhões e meio de pessoas? Bom, presidente, o que ocorre? Para todos aqueles que acusam o governo Bolsonaro de dizer que reduziu o orçamento do programa, tem um recado claro e direto para dar. O presidente Bolsonaro, no ano passado, foi o maior pagamento para as famílias carentes brasileiras no programa Bolsa Família. Foram 32,5 bilhões de reais que foram pagos no ano passado, graças à decisão tomada pelo presidente de, pela primeira vez na história do Bolsa Família, pagar o 13º salário do Bolsa Família. E a boa notícia da tarde, noite de hoje, presidente, é que por decisão também do senhor, e graças ao trabalho de aperfeiçoamento do programa de acompanhamento da evolução das pessoas que estão no Bolsa Família, nós temos o anúncio de novas 185 mil famílias que ingressam a partir de hoje no cadastro do Bolsa Família por conta de famílias que se emanciparam, foram para uma condição melhor e não dependem mais do Bolsa Família. O bom programa social é aquele que sai mais do que entra. Fica mais o próximo.